Eu perco o chão sem te sentir Em só olhar você, minha Emily Mas eu já sei o que fazer Pra te trazer pra mim Você não me falou que os poderes podiam fazer isso? Mestre, isso não está certo! Se o caos faz essas joias aparecerem, então o caos será Não é assim que esses poderes devem ser usados Eu acho que é minha essa decisão Inseto, eu vou te contar o que eu farei Essas joias eu pegarei E a vida então a devolverei Mas é impossível Vou achar e vou pegar Imbecilhos vão pegar Eu farei isso até vê-la despertar Quero os piores que eu encontrar Quem é o primeiro? Já vai começar Quero os largados pelo chão Quero os sem inspiração Mestre, esse não é o caminho Silêncio! O caos reinará hoje Cante! Observe, hoje o caos reinará O poder absoluto não é esse! O poder absoluto é... Já chega! Eu sei o que eu devo fazer A sua dor Sua rejeição Vou transformar Numa explosão Se não tem pra onde ir Deixe o Rock Mall assumir Não vão ser inúteis nunca mais Não hesitaria em deixá-los pra trás Isso não funciona comigo E daí? Você ainda atrapalha para mim? Vamos! 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 Vamos!